Passa a visão, passa a visão, oh oh, passa a visão, passa a visão, ah ah Passa a visão, passa a visão, oh oh, passa a visão, passa a visão, ah ah É que nós anda com os cara mais louco da city, os alacoche e várias buquicídia E as bandida mais gostosa com nós Passa de nada e vejo os chegados a xilique, e as louconas chegam a travar o chip E essas drogas quem fornece é nós Nosso time só os moleque cabuloso, os postura chucro e bem valioso Nosso time só o moleque cabuloso, os postura chucro e bem valioso É que os moleque é a mesma fita, passa a visão, oh oh, pausão nas periquita É, Joãozinho é a mesma fita, passa a visão, oh, passa a visão, oh oh, passa a visão, ah ah É que os moleque é a mesma fita, passa a visão, põe pausão nas periquita É, da viseira é a mesma fita, passa a visão, põe pausão nas periquita Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É que nós andamos com os caras mais loucos da city Usa la coxa e várias books field E as bandidas mais gostosas com nós Passa de nave, vejo, chegada a xilique E as louconas chegam a travar o chip E essas drogas quem fornece é nós Nosso time só moleque cabuloso Usa postura chucro e bem valioso Nosso time só os moleque cabuloso Usa postura chucro e bem valioso É que os moleque é a mesma fita Passa a visão, põe pausão nas periquita É da viseira é a mesma fita Passa a visão, põe pausão nas periquita É que os moleque é a mesma fita Passa a visão, põe pausão nas periquita É Joãozinho é a mesma fita Passa a visão, passa a visão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Passa a visão, põe pausão nas periquita 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 Passa a visão, põe pausão nas periquita